Olá turma, vamos já iniciar nossa aula de educação física de hoje e para a gente retomar nossa aula, vamos começar falando um pouco do que a gente, é lembrar na verdade, o que a gente vem trabalhando na nossa videoconferência. Então o conteúdo que a gente estava trabalhando agora era sobre os cuidados que a gente precisa ter quando a gente vai fazer alguma prática de exercício físico, tá? E esse assunto de hoje é um complemento e esse complemento vocês vão observar que ele é bastante pertinente a esse momento, né? A essa estação do ano que está se aproximando, né? Porque embora a gente entenda que não está no inverno, mas está se aproximando do inverno, mas a gente já se depara com alguns dias que são mais frios do que os outros, alguns dias que chove mais do que os outros dias, né? Então o conteúdo de hoje é falando sobre atividade física durante o inverno, tá? Então o que a gente precisa falar sobre isso? Lembrando que hoje nessa aula, né, nós veremos dois vídeos complementares, esses vídeos são bastante importantes para a nossa discussão de hoje, tá? E daí eu vou iniciar com a introdução do assunto, eu vou passar o primeiro vídeo, a gente vai comentar um pouco sobre esse primeiro vídeo, vou continuar o nosso assunto e depois a gente vai para o último vídeo e concluir a nossa aula, ok? Bom, o inverno é uma estação deliciosa, né? Todo mundo, quer dizer, a maioria das pessoas gosta, nem todo mundo, né? Porque quando chove as pessoas ficam, ah, preferia se tivesse muito sol, mas é uma época maravilhosa para comer chocolate, sopa, né? Enfim, massas, é uma época muito atrativa, tá? Mas isso não acontece por acaso. O motivo para que a gente sinta mais vontade, né? De comer esses tipos de alimentos que são mais gordurosos, mais fortes, é uma necessidade do nosso corpo em relação ao frio, tá? Assim como o nosso corpo, ele vem com aquela necessidade, aquela vontade maior de beber água quando a época está quente, né? De tomar algum líquido quando está no período mais quente, no período do verão. Por outro lado, sair de casa, né? Sair da cama mais cedo, né? Nessa época, na época que você tem mais preguiça, na época que seu corpo está mais quentinho debaixo da coberta, acaba sendo um pouco mais difícil, né? Gerando uma certa preguiça, né? Para que isso aconteça. É justamente pensando em afastar a preguiça, levando em conta os benefícios da prática de atividade física durante o inverno, é que a gente vai falar sobre isso. Porque, na verdade, a prática de exercício físico, ela é importante em qualquer estação do ano. A questão é, para algumas estações do ano, ou melhor, para determinada estação do ano, que seria o inverno, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado antes dessa prática, ok? Vamos para o primeiro vídeo e aí a gente conversa melhor sobre isso. Hoje no canal Bem-Estar eu vou dar dicas, dicas para você que quer malhar no frio, quer ter um bom rendimento no inverno. Para você que quer malhar no inverno, você não pode deixar de malhar só porque está frio, né? A atividade física é importante, eu sempre falo isso. Claro, estou numa condição aqui extrema, com neve, mas a atividade física é importante você, às vezes, estar num lugar que nem é tão frio assim. Primeira dica, roupa, tá? Prestem atenção. Se é malhar, está muito frio, tem que ter uma roupa adequada, né? Normalmente, com a musculatura, está muito mais contraída, e você precisa de uma roupa confortável. Mas também, entendendo que durante a atividade física, você vai transpirar, então essa roupa também tem que ter fácil transpiração. E não muito, também não pode ser igual cebola, né? Então, como você vai, né? Tirando uma roupa, outra, coloca uma roupa mais quente e sai, que ele faz transpiração. Essa é a primeira dica. Segunda dica, o aquecimento. Segunda dica, fundamental um bom aquecimento. Seu corpo está muito frio, a temperatura corporal está muito fria, então se você vai correr, começa caminhando, vai devagar, um alongamentozinho de leve, depois de caminhar, começa a correr no ritmo mais lento, até você atingir seu ritmo bacana. Hidratar. No frio, às vezes, você não tem aquela sensação de seio, mas, obviamente, você também está perdendo líquido. Então, se hidratar, não se esqueça de se hidratar durante o inverno, quando você for fazer a sua atividade física. Então, depois da atividade física... Outra dica muito importante é pós-atividade física, né? Você termina, seu corpo está muito quente, mas a temperatura ambiente é bem baixa. E aí, a chance de você ficar gripado, ter alguma infecção ao corpo rígido é grande. Então, terminou de fazer atividade física, rapidamente coloque sua roupa, se puder tomar um banho, se agasalhar, melhor ainda. Você tomando esses cuidados, tendo uma boa orientação, uma boa programação, é certeza que você se mantém em forma em qualquer temperatura. Então, vê, ele falou da questão da roupa ao iniciar, né? Lembra que a nossa temperatura está um pouco maior, né? Porque a gente está deitado, geralmente a gente vai estar com alguma coberta, né? Então, a temperatura vai estar melhor. Porém, quando você resolve sair de casa para fazer o exercício, você se depara com a temperatura menor, mais baixa, né? A temperatura vai estar mais fria. E por isso, você precisa dessa proteção. Estar com roupas adequadas, roupas leves, né? Não precisa ser pesada, né? Muita, e nem como ele falou, muita roupa como se fosse uma cebola, tá? E se possível, se você for com algum casaco, que seja um casaco que você possa ir com a blusa por baixo, e assim que o corpo começar a aquecer, que você possa diminuir essa quantidade de roupa, né? Retirando, no mínimo, o casaco, né? Então, com a blusa por baixo, vai facilitar você dar continuidade. Também ele falou da questão da hidratação, né? Como eu tinha falado anteriormente, que nessa época de frio, a gente acaba não sentindo tanta vontade de beber água, mas a água é importante sempre, tá? Ele falou sobre o aquecimento, que esse aquecimento a gente vai detalhar melhor no último vídeo, tá? O quão é importante a gente se aquecer de maneira mais demorada um pouco, né? Para que o corpo, ele consiga atingir uma temperatura legal para evitar lesões. Porque a intenção maior é que a gente evite lesões, que a gente previna que ela aconteça, já que o nosso músculo vai estar mais contraído, mas por conta da temperatura, né? Por estar mais frio, né? O mesmo que um bife, né? Você coloca o bife na geladeira, no congelador, quando ele congela, se você dobrar, você consegue partir o bife. Mas se ele estiver na temperatura adequada, você consegue movimentar o bife tranquilamente. O bife, né? É um músculo, né? Assim como o nosso músculo. Então, vai prevenir lesões. E o outro ponto que ele colocou muito importante é a pós-atividade. Então, se o tempo está frio, terminou de fazer a atividade, volta a se aquecer, né? Volta a vestir o casaco, enfim. Para manter uma temperatura agradável, né? Para não ter aquele choque térmico tão grande. Tipo, eu estava com a temperatura quente e, de repente, eu fiquei no frio. Então, para não gerar também prejuízos e prevenir lesões. Então, recapitulando, em primeiro lugar, é necessário lembrar a frequência e a intensidade da atividade, que é de costume, né? E não deve alterar no inverno. Então, se você tem o hábito de estar fazendo de três a cinco vezes por semana, mantém. Não precisa mudar esse ritmo, né? Ele pode continuar. E que o exercício deve ocupar entre 30 minutos e uma hora, exceto se você for um atleta. Porque se você for um atleta, às vezes o treinamento, ele excede em uma hora, né? Então, o benefício vem a partir da meia hora. Então, de meia hora até uma hora, tranquilamente. E nesse período de prática, você deve manter a quantidade de exercícios que você costuma fazer. Então, não precisa exagerar. Bem como não diminua tanto. Para que você, quando o inverno passar, porque essa estação do ano, ela vai passar. Então, quando vier as outras estações do ano, você mantenha o ritmo normal de exercício, ok? Então, os benefícios da atividade física, elas acontecem... Da atividade física, ela acontece em todos os momentos, todas as estações do ano, né? Não é só no inverno. E que o que vai ocorrer é que, às vezes, a gente, como a gente... É uma época que a gente... Nosso metabolismo, ele pede mais alimento, a gente vai ganhar mais peso. E, de repente, você pode querer aumentar a carga de exercício. Então, precisa ter cuidado com isso. Não aumentar o peso, manter o ritmo. Por quê? Porque a atividade física, ela vai aumentar a disposição para as práticas cotidianas, a sensação de bem-estar, né? O aumento da endofina, enfim. Então, todo o corpo vai funcionar melhor se você se mantiver fazendo essa prática de exercício. No entanto, se, por um lado, os benefícios da atividade física no inverno são bem próximos do verão, por outro lado, é preciso ter mais cuidado. Como, por exemplo, a questão do aquecimento. Passar pelo menos 20 minutos. Então, se a temperatura está verão, primavera, a gente consegue fazer um aquecimento de 5 a 10 minutos, fica tranquilo, né? Junto com o alongamento. Mas, já na época do inverno, aumentar uns 5 minutos a mais para dar tempo desse aquecimento realmente acontecer. Sempre ter o cuidado das roupas mais leves, mas que aqueçam, né? Sejam leves, não sejam muito pesados. Casaco pesado, não adianta. Mas que, até porque tem alguns casacos que eles são finos, mas que eles têm realmente um isolamento bem bacana. Então, já vai te ajudar a ser mais leve para não estar te atrapalhando no exercício e também não esquecer da hidratação do corpo. É muito importante se manter hidratado, tá? Para a gente concluir, vamos ver o vídeo sobre o aquecimento, né? Sobre a importância do aquecimento acima de tudo. Então, assim, é muito mais do que a gente imagina. No aquecimento, ele não serve apenas para o externo, para a musculatura. Tem todo o metabolismo internamente, né? Principalmente o coração, que embobeu o sangue, né? Que alimenta o corpo com sangue. Então, o aquecimento, ele vai ajudar principalmente nesse sentido. Então, vamos finalizar a aula com esse vídeo. Você provavelmente já deve ter se perguntado se o aquecimento antes do treino é algo importante ou não. Pois bem, o grande objetivo de se aquecer no treino é preparar o seu corpo para os exercícios que você está prestes a fazer, seja um aeróbico ou de força. E essa preparação do seu corpo é muito importante, principalmente para evitar lesões durante o treino. Mas o que que de fato acontece no nosso corpo quando nós vamos aquecer? Qual o problema de não se aquecer bem antes do exercício? E o que exatamente é um bom aquecimento? Para começar, quando você se aquece, você aumenta o custo sanguíneo nos músculos em movimento, trazendo mais oxigênio e nutrientes que esse músculo e diminuindo a energia muscular. É por isso que é tão importante aquecer exatamente aqueles músculos que serão exercitados. Ou seja, não adianta nada você aquecer os seus braços antes de um treino de perna. por exemplo. É preciso preparar principalmente a região do corpo com a qual você vai fazer mais esforço. Outro ponto é que durante o aquecimento você está literalmente aumentando a temperatura corporal, especialmente a temperatura do seu músculo. Isso é importante, porque faz com que eles possam contrair com mais força e relaxar mais rapidamente, melhorando seu desempenho, como a velocidade ou o corpo. O aquecimento ainda aumenta a elasticidade do músculo e lubrifica as articulações, melhorando a amplitude dos seus movimentos. E ao mesmo tempo que você aumenta os poucos da temperatura corporal, também promove a dissipação do calor por meio do suor, que evitando assim o superaquecimento. Seu coração também agradece o aquecimento para treino. Como você está aumentando pouco a pouco a irrigação do músculo, as artérias que entregam o sangue sofrem uma vaga de dilatação. Por consequência, seu corpo começa a aumentar a frequência cardíaca e a bombear o sangue mais facilmente. A nossa frequência cardíaca quando estamos em repouso é em torno de 65 batimentos por minuto. Quando estamos no auge do exercício aeróbico, como uma corrida, por exemplo, podemos passar de 180 batimentos por minuto. É claro que esses números são uma média e variam de acordo com a idade e o funcionamento físico de cada um. O problema é que, infelizmente, nosso corpo não consegue se assentar por muito tempo, de 60 a quase 200 batimentos por minuto, de uma hora para a outra. Por isso, o aquecimento também tem o papel de preparar o nosso corpo para aumentar a frequência cardíaca progressivamente. O que nos permite manter uma estabilidade no exercício por mais tempo e facilita o nosso processo de recuperação. Ufa, parece muita coisa, né? E agora você deve estar se perguntando. Beleza. Mas o que acontece se eu não me acrescento do treino? E por que eu posso sentir dor e até mesmo ter uma lesão se eu não me acrescê bem? Para responder essa pergunta, a gente precisa diferenciar os sistemas de produção de energia que o seu corpo utiliza. O aeróbico, com oxigênio, e o anaeróbico, sem oxigênio. No caso do anaeróbico, ele é dividido em dois tipos diferentes, mas nós não vamos aprofundar nisso nesse vídeo. Se você quiser saber mais, dá uma olhadinha no outro vídeo que a gente já fez sobre esse assunto. O músculo mais irrigado, ou seja, mais preparado para atividade física, fica mais preparado para utilizar um sistema aeróbico de produção de energia, com oxigênio. Se você não aquece corretamente antes do treino, seus músculos não recebem um aporte suficiente de oxigênio e, consequentemente, utilizam um mecanismo anaeróbico de produção de energia, sem oxigênio. Isso leva a um acúmulo de toxinas na musculatura e a sensação de dor. Mas os principais fatores que fazem o aquecimento evitar lesões são, um, a melhora da resposta do músculo a contrações e relaxamentos durante o exercício e, dois, a lubrificação das articulações. A lesão mais comum gerada pela falta de oquecimento é o estiramento muscular, que é considerada uma lesão de grau 1, ou se envolve a ruptura de poucas fibras musculares. Outra lesão comum é a distensão muscular, que, assim como o estiramento, aluga excessivamente as fibras dos músculos, porém, em maior grau. Isso sem falar em outras lesões e descontas musculares, como cães e descontas músculos. Ok, agora que você já sabe que aquecer foi o B1, vou te dar algumas dicas sobre o que é um bom aquecimento de fato. Para evitar qualquer tipo de lesão, o segredo é fazer entre 5 e 10 minutos de exercício aeróbico, como caminhar, fazer agachamentos e movimentar braços e pernas amplamente, por exemplo. Você ainda pode realizar uma série do treino com caras leves ou até mesmo sem cargos, dependendo do exercício. Isso estimula exatamente que os músculos serão trabalhados em seguida durante o treino de verdade. Então, já sabe, um bom aquecimento é essencial para preparar o seu corpo antes de você fazer qualquer atividade física. Aquecer o corpo protege os seus músculos e articulações de lesões. Ajuda o seu corpo a bombear melhor o sangue e aumenta gradativamente a sua frequência de atividade. Por isso, não deixe de separar alguns minutos antes do treino para se aquecer. Seu corpo agradece. E deixe uma autoridade que você gostar do vídeo. Então, pessoal, como a gente viu, primeiro finalizo com gratidão sempre. Mas só para a gente não esquecer, no final do vídeo ele falou 10, 5 ou 10 minutos, porém a gente falou anteriormente sobre atividade física no inverno e por isso aumentar para até 20 minutos de aquecimento. Lembrando que esse aquecimento são cargas menores ou até nenhuma carga, mas movimentos que proporcionem exatamente o aumento de temperatura corporal, ok? Então, amores, essa é a nossa aula de hoje, tá? E a gente se vê na nossa videoconferência. Beijo grande. Tchau!